O que ele falou... Mano, eu não falei... O shortbomb? Eu falei o que eu vi no Instagram, né? Eu falei que... Eu passo a espalha de vocês. Eu falei que eu vi um, que eu tô vendo, ó, de um dia já. Os stories da Paula, a nobre do Belém, e eles estão... Um, 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 um... Tipo assim, o som é fofoqueiro, esse pão. Só foi isso que eu... Eu citei o que eu tava vendo no Instagram, né? Que filha da puta. Foi mal, né? Não lembro de nada. Foi mal, filha da puta, cara. Ai, caralho. Esse moleque é uma praga, velho. Tomar no cu, Teteu!